Olá, queridos e queridas do Colégio Força Máxima. Meu nome é Júnior e eu vou trabalhar com vocês nesse período de quarentena, a Matemática 2, para as turmas do oitavo ano. E eu vou começar hoje tratando o módulo 4, ângulos e exercícios sobre ângulos, tá certo? Lembrando que esse assunto de ângulos envolve conceitos de complemento, suplemento e retas paralelas cortadas com a transversal. Entendido, gente? E nunca esqueça, vocês têm que fazer, não buscar sempre a perfeição, porque fazer, muitas vezes, é melhor do que a perfeição. Faça, gente! Não deixe a preguiça tomar conta de vocês, façam, estudam. Estudem para vocês obter os seus objetivos, porque quando você estuda, as oportunidades surgem. Então eu acredito muito no potencial de vocês, gente. Vai ser um prazer estar com vocês durante essa quarentena e vamos melhorar ainda mais o nosso conhecimento. Tamo juntos! Tchau!